Dois quilões, dois quilões Sempre no scroll, baby, sinto-te tão longe Tás do meu lado e parece que nós O que é que encontraste depois de tanto scroll? Dois quilões, dois quilões Sempre no scroll, baby, sinto-te tão longe Tás do meu lado e parece que nós O que é que encontraste depois de tanto scroll? Chora e larga o telemóvel Faz a ligar a TV e mete uma série nova Assim dá pra sentir uma vibe Nós conversamos mais Queremos imaginar que amanhã vamos ao Havaí Ela diz que só precisa de férias Quero uma praia pra poder esquecer Las Vegas Tava cheirada de tratamento Ou até enquanto escura Fiz-te morto e vi-vos isso levou até a loucura Dois quilões, dois quilões Sempre no scroll, baby, sinto-te tão longe Tás do meu lado e parece que nós O que é que encontraste depois de tanto scroll? Dois quilões, dois quilões Sempre no scroll, baby, sinto-te tão longe Tás do meu lado e parece que nós O que é que encontraste depois de tanto scroll? Dois quilões, dois quilões Dois quilões, dois quilões Sempre no scroll, baby, sinto-te tão longe Tás do meu lado e parece que nós O que é que encontraste depois de tanto scroll? Dois quilões, dois quilões Dois quilões, dois quilões Duos, dois que lontos Queres algo novo por isso da reflexão? Chore no filme, eu tenho que tocar